Cumprimentar V. Exª por trazer ao debate esse tema que transforma em agonia a vida de muitos brasileiros, especialmente aposentados e pensionistas. Existe algo que não foi, acredito eu, ainda mencionado, e acompanhei quase todas as manifestações, não as primeiras, eu digo que é a pressão da oferta, a pressão da oferta por crédito consignado, embora inicialmente tenha sido crédito consignado ou sido apresentado como um benefício para aqueles que têm possibilidade de consignação aposentados e pensionistas pelo INSS e servidores públicos por suas respectivas administrações ou municipais, estaduais ou federal, mas serviu sim para possibilitar a prática de inúmeros ilícitos, sempre, praticamente, em prejuízo ou majoritariamente em prejuízo do tomador de crédito. Porque nós sabemos, nós ouvimos as manifestações e manifestações, obviamente, de boa fé, em que todos os órgãos encarregados estão funcionando e tentando mitigar ou reduzir a incidência, não só de práticas criminosas, como também, praticamente, a incidência da inadimplência. Porque aquele que toma um crédito consignado, por vezes, sendo aumentado o percentual a cada período, percentual de juros, ou a possibilidade da consignação, o tomador, em estado de necessidade, ele acaba não resistindo. A pressão da oferta é muito grande. Nas agências do INSS, por vezes, nós vemos em torno pessoas oferecendo, 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 escritórios e mais escritórios. E aí temos uma situação dura, que é, não só a partir da pressão da oferta, o grande número de lesados. O grande número, tornando a máquina pública quase que incapaz de responder à demanda de problemas. Então, de qualquer maneira, é uma realidade social nossa, mas que tem a ver com a má distribuição da renda, com os péssimos salários e com as péssimas aposentadorias e pensões. De qualquer forma, as manifestações foram ilustrativas e eu cumprimento a Vossa Excelência por ter trazido esses debates e cumprimento também todos os participantes. Mas registrando que as pessoas jurídicas são pessoas jurídicas. Quem sofre como pessoas são as pessoas físicas. São esses que vivem a agonia do dia a dia, numa sociedade de consumo, que faz com que a pressão da oferta de bens que devem ser consumidos, e a começar pelos bens essenciais, não é? Não sejam... A possibilidade de consumo é não se dar, obviamente, através da renda. Então, é muito duro reconhecer essa realidade social, mas cumprimento a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos.